E nesta semana aqui em Jatai foi registrado o primeiro foco da ferrugem asiática. Nós estamos ao lado do Alessandro Faustino, ele é consultor técnico e o assunto é ferrugem. Até o ambiente que nós estamos aqui, um tanto propício, tempo nublado, fechado e tá quente, né Faustino? Aqui isso já deixa um ambiente bem propício para o desenvolvimento do fungo. Sim, deixa bem propício, porque a ferrugem ela precisa de umidade e uma temperatura boa, do jeito que tá aqui, né? Temperatura aí até 30 graus aí. Essa temperatura, esse clima tá bom pra soja, mas também o produtor precisa desses cuidados? Sim, precisa desses cuidados, né? Que fazer os manejos certinho, por causa do clima, pra não ter problema com a ferrugem, né? Alessandro, neste ano, nesta safra 2016-17, em Goiás o primeiro foco foi registrado aqui em Jatai, no dia 10. A gente já teve casos aqui, que a gente acompanha, do foco ter sido registrado no dia 4 de dezembro. Então, esse ano retardou bastante? Sim, pelo que eu tenho acompanhado, as áreas, os produtores aprendeu assim, fazer um manejo melhor. Então, ele já adiantou mais as aplicações de furcida, fazendo bem preventivamente mesmo, pra não ter problema, né? Foi o que tá acontecendo. As áreas que eu acompanho aí, a gente tem feito isso, né? E não só a minha consultoria, mas outras consultorias também, veio trabalhando isso aí. E as empresas multinacionais trazendo novas ideias, novos produtos também, pra que os produtores ficassem mais tranquilos, né? Alessandro, a gente vê sempre o incentivo ao tratamento preventivo. E sempre a consultoria informando que, uma vez instalada a ferrugem, o prejuízo tá garantido. Continua sendo desse jeito? Sim, ela começou a achar, se achou ferrugem na área com a soja nova, pode ter certeza que você vai ter uma perca aí muito grande, já de início, já. E se não conseguir controlar ela, porque os furcidas que nós temos no mercado hoje, é preventivo. Não adianta falar, vou aplicar um furcida curativo. Não existe isso. Pode observar aí que, até no estado do Paraná, tem muitas furcidas que foram proibidas, né? Por causa disso, que não tem controle a ferrugem depois que ela desanda, vamos dizer assim. Então, vamos lá.